E aí galera, vocês estão aí? Por que eu tô daí? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite. E no vídeo de hoje, trarei com vocês o vídeo sobre o Tartagira. Ele poderia ser imune à magia do caos? Veremos isso no vídeo de hoje. Então, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! E aí galera, um meme que tem se espalhado recentemente por causa do novo filme do Doutor Estranho, que é o Doutor Estranho 2, o Multiverso da Loucura, é que o Tartagira poderia facilmente vencer a Feiticeira Escarlata, por causa que ele é imune à magia, enquanto ela tem seus poderes baseados em que? Em magia. Isso tem gerado muita diversão entre as pessoas da internet, brincando com um personagem tão fraco, em comparação aos grandiosos poderes sobre a realidade da Feiticeira Escarlata, que poderia derrotá-la. Porém, isso também tem gerado intriga entre pessoas que não enxergam esse meme como uma brincadeira, mas como um desafio direto, fazendo muitas pessoas defenderem os poderes da Feiticeira Escarlata, debatendo, a fim de provar que ela poderia ganhar do Tartagira. Mas afinal, será que o Tartagira poderia mesmo vencer a Feiticeira Escarlata? Será que a sua imunidade à magia realmente se estende a níveis tão absurdos quanto a magia do caos? Ótimo! Vou rodar a Tartaruda pra cima dela! Bem, a única maneira da gente determinar isso é analisar as propriedades dos poderes de cada personagem e também identificar até onde se estendem os limites das capacidades de um e onde começam as habilidades do outro. Bem, vamos começar analisando o personagem que muitos da Fandone e BN10 aqui no canal já estão muito familiarizados, que é o nosso querido Tartagira. Essa Tartaruga é bem famosa e mais comumente usando seus poderes aerocinésicos, os poderes de vento. Mas dessa vez, a gente vai ter foco no poder secundário, né? E menos usar do Tartagira, que é o seu misticismo. Como a gente aprendeu quando a Goiola tentou usar um Feitiço contra o Agregor, né? Que ele absorveu os poderes dos aliens de Andrômeda. A espécie do Tartagira é imune à mana e também à magia. Não apenas isso, mas a espécie também tem uma conexão muito evidente com a magia. Um governante de Ledio Domain, com toda a magia de BN10 surge, tendo sido um geoclonia aéreo por muito tempo, né? Que no caso é o Adwage. Possivelmente, são as espécies mais adaptadas à magia em todo o universo BN10. Podendo até ser comparado com as Anoditas, que são seres literalmente feitos de mana e magia. Mas o quanto exatamente isso é impressionante? Bem, primeiramente, é necessário entender o que é a magia em BN10. E o que significa ser imune a ela e ter afinidade? A magia é uma das várias maneiras de manipular energia e fenômenos. Assim como a ciência também pode manipular energia e fenômenos naturais. Mas, assim, na verdade, magia e ciência no mundo de BN10 são muito parecidos. Vocês vão ver aqui, eu vou dar vários exemplos. Sendo que muitas vezes ambas se confundem. Os amuletos de Bezel, que são artefazes místicos de extremo poder. Segundo os pop-up do clássico, eles eram para ser tecnologia extremamente avançada e foi confundida com magia. Só que aí depois foi mudado, né? Os retcons. Em Omniverse muda isso, né? Que Bezel é uma pessoa e os amuletos realmente são mágicos, entendeu? Teve essa mudança aí. Agora não tem nada a ver com ciência. Era só antes. Mas voltando, em Supremacia Alienígena, a Ascalon, uma espada tecnológica que consegue manipular as forças fundamentais da realidade, né? Também foi confundida com magia. E no final das contas, ela acabou ganhando realmente poderes mágicos, né? Por causa que ela ganhou os poderes do Diagon, que é uma entidade mágica. Provavelmente a entidade mágica mais poderosa que se tem conhecimento em Ben 10. E o próprio Omnitrix é confundido com magia também. Disse o maluco que usa magia no relógio pra virar alienígenas. O quê? Magia? Ciência! Falou o garoto com um relógio mágico que se transforma em alienígena. É engraçado que o Ben corrigiu o Usaki sobre o Omnitrix não ser mágico, mas Akai não porque será. Então, você nota que magia em Ben 10 é algo que se confunde bastante com a ciência. Tem todas as capacidades da ciência de manipular os fenômenos a partir de certas condições. Através de magia se obtém coisas como conjuração de objetos e relâmpagos de energia também, transmutação da matéria, manipulação das forças naturais e até invocação de criaturas sobrenaturais. Toda magia conhecida em Ben 10 é obtida através do uso de energia que flui naturalmente por todo o Lédio Domênio. Humana. Humana é a energia vital inerente em todas as coisas vivas, até mesmo criaturas como plantas e bactérias, com exceção apenas de seres espectrais como os ectonuritas. E por causa disso, todos os seres vivos têm a capacidade de aprender magia, porém alguns têm mais facilidade do que outros, como por exemplo, a própria espécie do Tartagira, os geoclerone aéreos. Humana também é dito ser uma energia pandimensional, isso é, existindo em todas as dimensões paralelas através do multiverso. Os esotéricos, que podem desaparecer e atravessar materiais sólidos ao passarem por dimensões alternativas, eles não conseguiram atravessar pelo campo de força da Gwen. Humana daquele campo de força existe em todas as dimensões, então não tinha por onde eles passarem para atravessar. Peraí, eles não se teleportam pelo escudo? Não se teleportam, se movem pelas dimensões. Mas Humana é multidimensional, isso já é um ponto a favor da gente. Ou seja, Humana é uma energia de natureza multiversal, existem em todas as infinitas realidades paralelas ao mesmo tempo. Com isso tudo dito, magia em Ben 10 já é bem poderosa, mas ela consegue se estender ainda mais com confirmações de produtores da série. Muitas confirmações que dizem que o Alien X e outros sapos celestiais são particularmente fracos contra magia, ao ponto de existir feitiços, sim, feitiços capazes de nulificar o poder dos sapos celestiais. Agora, isso é muito poderoso, pois os sapos celestiais são seres que têm controle absoluto sobre a realidade que existe abaixo deles, que no caso é o multiverso. E o seu poder é tão grande que o Alien X foi capaz de sobreviver à destruição causada pelo Anik Larg, que não apenas destruiu todo o infinito universo, mas também todo o tempo com suas infinitas linhas divergentes. E logo em seguida o Alien X recriou todo esse limitado contínuo espaço-tempo. Muito incrível isso. O Anik Larg é tão poderoso que até mesmo os seus criadores, os contumelhos, que são seres que possuem cinco dimensões geométricas e que não podem ser corretamente interpretados por seres inferiores, mesmo eles, eles precisam de um escudo extradimensional para proteger-os da explosão do Anik Larg, mostrando que o poder destrutivo dele pode até mesmo afetar seres que andam em planos superiores da existência. Porém, o poder do sapo celestial não para por aí. É por causa que com um único fragmento de DNA do Alien X, o Scud criou uma espada sapo celestial que foi capaz de cortar através do escudo extradimensional criado para proteger contra a explosão do Anik Larg, com os contumelhos dizendo que penetrar aquele escudo era impossível, mas para Alien X nada é impossível, né galera? Então até mesmo uma pequena quantidade do poder de um sapo celestial é capaz de superar algo que supera a totalidade do poder do Anik Larg. Porém, mesmo com todo esse poder, magia é uma vulnerabilidade aos sapos celestiais e capaz de cancelar os seus poderes. E mesmo com toda essa capacidade que a magia tem, o Tartagira ainda é imune a ela, o que demonstra o quão fenomenal essa imunidade da magia dele. A única fraqueza desse poder é que ele tem que ser ativado, não é uma imunidade automática, tá entendendo? Então tudo depende da capacidade da reação do Tartagira. Agora a gente vai falar um pouco da feitice de Escarlar e da magia do caos. Primeiramente, a gente precisa entender como funciona a magia geral na Marvel. Na Marvel, a magia é a manipulação de energia disponível na realidade para fazer vários tipos de efeitos. A magia é dividida em três categorias. A magia obtida a partir de energias pessoais da pessoa, como a força vital, o Chi, o Fissionismo ou qualquer tipo de Poacher Akano, que a pessoa tenha em reservas energéticas no seu corpo. Esse tipo de magia não é muito usado, né? Por causa que gasta a vitalidade e a histamina do próprio usuário e muito simplesmente não tem tanta energia disponível nos seus corpos. O segundo tipo de magia é obtida com energias universais, energias que podem ser encontradas em coisas do ambiente, como energia natural nas florestas, oceanos, rios, energia solar do sol e qualquer tipo de energia cósmica inerente do espaço. Sendo o tipo de magia mais comum, já que o universo tem uma enorme quantidade de energia disponível, né? Porém, usar esse tipo de magia vem com o preço de acabar sobrecarregando o corpo com energias de fora. E por último, magia é obtida através de energias extradimensionais, que vêm de outros universos, dimensões paralelas e planos do universo superiores ou até inferiores ao universo normal. Geralmente, essas energias extradimensionais, elas provêm de alguma entidade, né? Que com isso, acabam criando uma grande restrição. Por causa que os usuários desse tipo de magia, eles serão totalmente dependentes das entidades que emitem essas energias. Por causa que, no caso da entidade que queira parar de fornecer os seus poderes, os usuários desse tipo de magia acabam perdendo os seus poderes também. Agora, com essa introdução, vamos falar um pouco mais da Feiticeira Escarlate em si. A Wanda, ela não é uma pessoa humana comum. A natureza do seu DNA já foi estabelecida no passado como um mutante e, muito mais recentemente, foi reescrita como ela tendo sido alterada pelo auto-evolucionário. Ela carrega simultaneamente o manto de uma figura mística conhecida como a Feiticeira Escarlate e também possui um pedaço dos poderes do deus ancião, Sitom. Ó, galera, perdão aqui que se eu estiver falando o nome dele errado, eu não sei pronunciar o nome dele. Acho que é Sitom, Kitom, não sei. Mas ele é uma entidade nascida da Terra junto aos outros deuses anciões. É um deus que ele estudou por muitos anos as artes sombrias da magia. E também os feitiços proibidos e tabu que ninguém jamais poderia saber. Ele estudou tanto ao ponto dos seus conhecimentos hoje em dia, na Marvel são usados como referência na arte da magia negra. É na forma do livro profano, o Darkhold. O Kitom, através dos seus vários estudos, ele desenvolveu uma forma de magia que praticamente supera todas as outras, que é a magia do caos. Uma arte mística que manipula a energia mais poderosa presente na natureza, o caos. Algo que precede o tempo, espaço, dimensionalidade e a própria existência em si. Por causa disso, a magia do caos não tem limites claros estabelecidos, pois não tem limites no caos. O caos não tem regras, o caos não tem leis, e com ele qualquer pensamento pode ser manifestado. Isso faz com que a Havana, ela seja um ser humano de poderes multiversais e multidimensionais também. Podendo reescrever toda a realidade em uma escala incrível. Ela até mesmo chegou a ser comparada com a Força Fênix, que é um cônjuge de toda a energia episiônica que existiu, existe e vai existir por todo o universo. Sendo um poder não acima apenas dos universos comuns, mas de inteiros planos de existência superiores. Então, analisando os poderes de cada um, vem a pergunta. O Tartageira seria imune à magia da Havana? E a resposta é... Que rufem os tambores... Não. Embora ser imune ao mando de Ben 10, demonstra um feito de imunidade mística impressionante, o Tartageira não poderia suportar o poder de toda a totalidade da magia do caos. Sem falar que o seu tempo de reação não é veloz o suficiente para ativar sua imunidade contra a feita de ser escarlato, que constantemente precisa equiparar sua reação com personagens de velocidade fantásticas nas HQs da Marvel. Como vimos em Ben 10, até personagens com velocidades comuns, como a Gwen, podem superar a reação do Tartageira. Porém, mesmo que o Tartageira não seja realmente imune aos poderes da feita de ser escarlato, isso não deixa o meme menos engraçado. E, ei, o universo é um lugar bem grande. Transfinite, na verdade. Então, talvez em algum lugar da existência, em um universo não tão distante, os geocallones aéreos tenham se adaptado para serem imunes à magia do caos. Quem sabe? Não custa imaginar, mas é isso, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem aquele like, se inscrevam no canal para que você seja membro, ative o sininho, falou e tchau!